O pessoal nunca zerou Oi Trid... Oi Trid... Oi Tridivertidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Mandinha do Tridiversão E hoje eu vou abrir o meu novo celular Pra quem não sabe, o meu celular foi roubado, mas O papai me deu o novo celular, obrigada papai, um beijo Então eu vou abrir o meu celular pra vocês, eu espero que vocês gostem Então se vocês querem assistir, vem comigo Gente, eu conheci o celular, ele é lançamento, então não tem película Eu vi o celular porque eu tava vendo o vídeo do Felipe Neto Aí foi o anúncio da Magazine Luiza, que eu tô falando do celular Aí ele falou das qualidades dele, ele falou de tudo, gente Então eu vou abrir pra vocês agora Eu tô muito ansiosa, hein, gente Cadê? Gente, ele é o K12, olha Aqui tá tendo algumas coisas que ele faz, ó Tá, tá aqui Processador OctaCore Tá, cadê? Números Inteligência Artificial Selfie 8MP Mais Flash Google Assistente Botão do Google Assistente Resistência Militar Eu acho que se ele cair, não quebra rápido assim Gente, olha Vou abrir Vou abrir 3 e 1 e 7, uma maravilha Ai, gente Eu vou tirar as coisas primeiro, depois eu abro o celular Ó Ok Ok Bom, eu vou mostrar isso primeiro Gente, o celular é aquele que não abre, que vem com chaminha Aqui é a chaminha dele Isso daqui é alguma coisa pra gente ler Que isso? Ah, tá Gente, o fio do carregador é o carregador Aqui, eu acho que é o fio Sai, meu filho É, gente, é o fio Fio é grande, hein? Ó, e ainda bem tá tudo aberto Calma aí, eu abro tudo pra vocês É enorme É gigante Calma aí Ó, a ponta tá com a lua Olha como ele é grande Gente, enorme Pra que eu cruzei isso tudo? Não sei Ah, é E ele veio com um cabo de carregador Pode usar no carro Azul? É Que lindo Tem que deixar mostrado Amanhã Ó, gente, eu peguei ele azul Olha Cadê? Aqui Aí tá aqui Ele já é cadu Eu vou tirar a plástica Primeiro eu vou mostrar pra vocês Ai, muito cuidado Não tem nem película É só de olhar Eu tô nervosa Ainda não tem película pra ele, né, Amandinha? Olha Olha Tá te passando Tá te passando não Nervoso Segura isso direto É pra tirar isso também? Que isso Saiu Tem botão atrás também Eu vou mostrar Não Plástico Hoje eu tiro Ah, é Gente, também tem o plástico da câmera Muito Muito Bem Fechado E esse papel aí Tutorial de como tirar a plástica Depois eu tiro o papel Não sei se eu vou tirar não Imagina, fica o negócio Gente, essa caixa é grande Pra um celular Olha, gente Aqui é pra botar minha digital Eu vou mostrar pra vocês Ó, tá aqui Bem-vindo Aí tá aqui em português Brasil já é pra botar, né Porque já tá em português Acesibilidade Pronto Ele vai no barulhinho gostosinho Inserir cartão sim Pro ar Depois eu vou fazer isso Né, meninas? Gente, a Lua tá botando No meu celular Pra mim Eu tô pretendendo Gente, eu não tenho Instagram, né Eu estou pretendendo Fazer o Instagram Então que não Particular Porque você já tem o do canal Particular Porque eu já tenho o do canal Qual é o do canal? Arroba Tridiversão Versão real Real? Eu achei que era oficial Mas Ah, ela não tá ali Botando a internet pra mim Então eu pretendo Baixar meus joguinhos Sabe aqui Os joguinhos legais Bom Eu não sei os jogos que eu vou baixar Porque tem vários jogos Tem aquele jogo Que é um bonequinho Sabe Eu não sei o nome Aquele Que o bonequinho Vai pulando os lugares Tem que passar Chegar Você tem o celular Está de jump? Não Eu não tenho jogo Tem sim Ah é A outra foi do celular Ela vai mostrar pra vocês Tá Aqui Botou a internet pra mim? Isso Ok Você ainda vai colocar um chip, né? Gente, o que que faz aqui? Avisam logo os amiguinhos Que você vai mudar o número Apropriado Porque como o seu foi roubado Você compra um novo chip Então Verificando dados Oi Tô esperando Pra eu poder baixar pra vocês Ah, eu tô Opa Eu quero Pro ar Pro ar Pro ar Calma aí Gente, pera Tem que botar meu nome Definir Define a impressão de tal Como é que define? Type Nenem Nenene Nenene Tô Deixa eu Adicionar ele Tô Nenene Vai ser lindo Bebria Muito complicado Depois eu faço isso Vou botar minha senha agora Definir senha Não pode falar em vídeo Ah, eu sei qual é É a mesma do telefone da minha mãe Não é? Não Não tem que fazer isso pra poder mexer Mostrou a chavinha? Mostrei Veio a embaladinha Tipo no outro telefone que eu comprei Que eu não sabia que você não vai embalar a marca A chavinha veio simplesmente soltando a caixa Pegava a caixa e fazia o céu A chavinha só descia assim Eu já perdi mais de três chavinhas Sério? E essa é? Não, fular Grande Fular Deixa eu ver Tem que botar um monte de coisa Que chato Ah, serviços aqui é que eu vou aceitar Serviços do povo Adicionando toques finais Aleluia Eu concordo com todos os documentos jurídicos da marca que eu comprei Aqui Eu concordo Sim, que bom que eu concordo Gente, eu peguei ele azul Deixa eu olhar a coisa Tá aqui, tem um discurso Fica abrigado Fone de ouvido Tá azul Ah, foi Que que é isso? Quick memo Que que é isso? Tá aqui um quick memo Entra pra ver O que que é isso? O que que é isso? Ó Ih, termos de ouço Vai ter que ler Vai ter que fazer Depois eu vejo isso Tá, gente Cadê? Vem com o Instagram Abaixa aí, produção Tem duas promoções Valeu Agora eu vou fazer meu Instagram Já? Primeira coisa, Instagram Instagram Porque eu não tinha um Instagram Agora eu tenho Instagram, menina Vai postar a foto, Amandinha? Mas é claro Eu vou postar foto Ai, gente Eu tive meu primeiro Instagram Nunca tive o Instagram Agora eu terei Ó Aqui é o negócio Que veio É de couro É de couro Gente, é de couro Você ganhou de brinde Por ter comprado lá Por ter comprado lá Sério? Gente Líder é de couro Posso abrir? Posso abrir? É muito bonitinho, eu acho Gente, faz o que que precisa Com o carregador de couro? Ai Finalizar o vídeo Que tal? Primeira foto Sra Roda Amanda Primeira foto Sra Roda Amanda Primeira foto Gente, é de couro Olha Eu não sei assim, Andel Não é assim que eu tava esperando Tutu Isso daqui é Você me falou Eu vou trocar depois Gente, isso daqui é de couro Produção toca É de couro É de couro Primeira foto Muito legal Primeira foto Primeira foto Sra Roda Amanda Eu vou excluir mesmo Cadê a foto? Como é que ficou essa foto? Bem linda Bem Princesa Bem feia É muito boa a câmera Muito boa, gente Essa câmera Eu toque tudo Tipão Pau Sra Roda Amanda Meu Deus Eu olhei uma Brexit Meu Deus Meu Deus Que isso Ela não tá conseguindo Me vê aqui, por favor Valeu Gente, esse foi meu novo celular Caraca, ó Já dá pra botar o... Ih, produção, não pode aparecer Gente, ela já pode botar o efeito Assim A produção do vídeo Já pode botar o efeito na hora Isso é muito legal Porque no outro celular que eu tinha Aqui, ó Tirei sim Agora que eu tirei, ó A lua não tinha tirado Aí dá pra editar foto Tipo um PixArt Ah, não, patrocinou Não é patrocinado, não é Mas... Ó, aqui Viu? Vai ser meu protetor de tela Então, Tirei Divertido, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem o seu like aqui embaixo Ai, gente, eu tô muito, muito, muito feliz Eu acabei de chegar daqui, ó Da rua, por isso que eu tô um pouquinho cansada Eu ria Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem o seu like aqui embaixo Compartilhem com seus amigos E beijinho pra vocês Tchau 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 Tchau